Gente, boa tarde, tô vindo com mais um vídeo aqui pra vocês e mostrar pra vocês essa batedeira aqui que meu esposo me deu, né, pode dizer assim, né, dizer que foi de presente de aniversário mas todo mundo vai usar, né, mundial, tá vendo, mundial, né 3,6 litros, né, tá aqui a caixa aqui e eu tô aqui tirando ela da caixa e vim mostrar pra vocês antes de eu usar, que hoje eu vou estrear ela, né na verdade no dia que ela chegou, eu não comprei agora eu tenho acho que umas 2 ou 3 semanas, eu só testei pra ver se tava ligando, tá vendo mas eu não usei ainda, então agora eu vou usar pra fazer uma receitinha pra vocês vou gravar a receita e vou botar junto com esse vídeo aqui, tá bom já volto pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer então, gente, já armei ela aqui, olha já lavei, né, as partes essa partezinha aqui, a bacia e eu tinha uma outra batedeira parecida com essa o ingratado veio com 2 2 bacias, uma menor e uma maior essa só veio com uma mesmo, tá já coloquei aqui, encaixei aqui e ela veio também com esse manualzinho aqui seu ar, meu, demora a focar tá vendo, veio com o manualzinho só isso mesmo que ela veio já armei ela aqui a receitinha que eu vou fazer pra vocês aqui é bem simples, bem fácil é desse sorvete esse pozinho pra sorvete meu esposo um dia comprou enganado no mercado e ficou guardado aqui por isso eu comprei a batedeira que a minha outra tinha queimado tá aqui, existe um modo de instrução aqui atrás diz que vai precisar de 400ml de leite então eu já botei aqui nesse copo medidor 400ml de leite aqui, ó, 400ml mas eu acho que vai precisar de um pouquinho mais minha caixinha do leite tá aqui então eu vou botar aqui vou bater pra vocês vou mostrar como é que vai ficar e se eu vou usar mais ou menos leite eu já fiz uma vez, mas eu não lembro muito vamos ver se vai dar certo já volto aqui já botei aqui, gente olha já coloquei o pó e 400ml de leite agora eu tô batendo aqui vou ver se vai precisar de mais leite se vai ficar suficiente e já volto olha, gente como é que tá ficando manda bater um minuto na velocidade máxima tá eu acho que eu vou bater mais um pouquinho tá bem cremosinho aí diz ali na embalagem que se bater na batedeira planetária rende 2 litros aqui na minha eu acho que não vai render não eu tô ali com um potinho, olha um potinho de sorvete aqui desculpa, gente porque eu tô fazendo e segurando o seu alto e tá aí peraí caiu, gente caindo tudo aqui mas aqui é assim mesmo aqui é a vida como ela é aqui não tem grandes preparações aqui é tudo simples mesmo igual você faz na sua casa caiu aqui meu potinho que era de sorvete mesmo e esse potinho aqui é de 1 litro e meio vamos ver até qual altura que vai ficar eu vou dar mais uma batidinha aqui, ó tô dando uma misturada com a minha espátula minha cozinha tá uma bagunça aqui porque o marido tá fazendo obra vocês estão acompanhando aí no diário da obra então tá um pouquinho bagunçado aqui mas eu quis gravar essa receita pra vocês até porque eu queria também estrear a batedeira aí já volto aqui pra mostrar no pote pra vocês como é que vai ficar gente vim gravar o finalzinho aqui pra vocês o que aconteceu na hora de eu botar aqui eu vi que ficou um pouquinho aqui dentro sem misturar aí eu botei mais 100ml de leite pra poder eu misturar tá vendo deixa eu acabar de botar aqui na olha aí eu botei mais 100ml de leite misturei bati mais um minutinho um restinho aqui e agora tô botando pra cá ele ficou bem cremoso mas tá vendo é um litro e meio essa minha forma não encheu esse pote aqui não encheu até em cima portanto deve ter dado cerca de um litro de sorvete mais ou menos peraí um minutinho pronto acabei de botar olha tá meio sujinho aqui que eu apoiei a colherzinha aqui e vou tampar e botar na minha geladeira porque já tem uma mosquinha voando aqui querendo dar uma de engraçadinha então já vou tampar e botar na geladeira olha tá vendo e vamos ver como é que vai ficar a consistência e como é que vai ficar se vai dar certo passou um pouquinho da metade do do pote agora eu vou levar o congelador e depois eu vou voltar pra mostrar o restado final pra vocês quando tiver tirando daqui pra ver como é que ficou a consistência e o gosto eu já comi uma vez é bem gostosinho então esse pacotinho aqui ele custa no mercado cerca de 3 a 4 reais dependendo da sua região aqui no Rio ele costuma estar mais ou menos 3,50 3,70 dependendo da marca do mercado também então acredito que vale a pena né gente um litro de sorvete pelo menos pra você fazer uma sobremesa né eu não vou aparecer porque eu tô toda descabelada aqui tá uma bagunça olha faz bagunça mesmo faz sujeira pingou aqui ó agora eu vou limpar tudo já volto pra vocês meu celular também tá descarregando fui